A coragem é uma coisa difícil de definir. A coragem pode se basear numa ideia idiota ou num erro. Mas você não pode questionar os adultos, seu treinador ou seu professor, porque eles fazem as regras. Talvez eles saibam mais, talvez não. Tudo depende de quem você é, de onde você vem. Será que pelo menos um dos 600 caras não pensou em desistir e passar por outro lado? Porque o vale da morte é coisa bem pesada. Por isso a coragem é complicada. Devemos sempre fazer o que os outros mandam. Às vezes você nem sabe por que está fazendo uma coisa. Qualquer tolo pode ter coragem. Mas honra, essa é a verdadeira razão para você fazer ou não fazer uma coisa. É quem você é e talvez quem você quer ser. Se você morre tentando fazer uma coisa importante, então você tem honra e coragem. E isso é muito bom.